Eu e você estamos em quarentena, Hollywood inteira também, e no vídeo de hoje eu vou te dar bons motivos para acreditar que esses cancelamentos são bons para nós brasileiros. Então, bora para mais um vídeo! Fala galera, tudo bem? Eu, João Marcos Carneiro, estou chegando aqui com mais um vídeo para vocês nesta quarta-feira. Eu espero que vocês estejam gostando aqui do canal Cultura Pop e Sia. Agora a gente chega com o primeiro conteúdo real de notícias e também com um pouco de opinião. Bom, como eu disse no começo do vídeo, eu vejo bons motivos para a gente olhar para esse momento de quarentena onde eu, você, Hollywood, está todo mundo parado, está todo mundo em casa, para vocês terem uma noção. Para Hollywood parar, é porque o negócio é sério mesmo. Mas então, como eu estava dizendo, eu vejo bons motivos para a gente olhar para esse momento e tentar aproveitar de uma boa forma. É lógico que essa pandemia é muito grave, toda essa situação é muito difícil de lidar, tanto nas questões econômicas, tanto nas questões de saúde. Porém, eu acho que a gente tem que tentar ver as coisas também com bons olhos e não só ficar lamentando, chorando. Enfim, por isso que eu trago esse vídeo hoje para tentar trazer uma luz no meio da escuridão. Tá certo, gente? Então, antes da gente ir para esse momento opinativo do vídeo, eu vou trazer para vocês alguns dados desses momentos. Então, por exemplo, como eu disse, séries e filmes dos mais variados estúdios foram paralisados, correto? O primeiro deles, aliás, é difícil citar qual foi o primeiro, mas um dos primeiros foi 007. O novo filme da saga parou em meados de fevereiro, as suas gravações e produções, certo? Eles que têm lançamento previsto para novembro desse ano, tá certo, gente? Além desse filme, vários outros também tiveram gravações paradas. Então, o filme de Uncharted, que é um jogo de videogame muito famoso, tem feito sucesso nos últimos anos, vai ter um filme sobre ele e as gravações foram paradas, assim como de Matrix 4 e de The Batman, o novo filme do herói da DC, muito esperado para 2021, desta vez o herói interpretado pelo ator Robert Pattinson, o mesmo de Harry Potter, o mesmo de Crepúsculo, muito famoso principalmente por Crepúsculo. Além, é claro, então, das gravações desses filmes, filmes que iam lançar agora, em março, abril, maio e junho, tiveram que ser adiados. Então, por exemplo, Trolls 2, que iria lançar nos cinemas agora em abril, ele já foi lançado, mas não no cinema, nas plataformas on-demand das mais diversas operadoras e sistemas espalhados pelo mundo. Então, o filme já foi lançado e esse, inclusive eu já adianto para vocês, é um dos bons motivos que eu vejo nesse momento. Você aí na sua casa pode ter acesso a um conteúdo inédito e, é muito interessante, uma animação que fez muito sucesso no primeiro filme está de volta e você pode assistir no conforto da sua casa e, com certeza também, por mais que você tenha que comprar ou alugar o filme, vai ficar muito mais barato do que ir no cinema, pagar o ingresso, comprar pipoca e refrigerante. Você pode assistir no conforto da sua casa. Então, esse é um ponto positivo que eu já adianto para vocês aqui no meio dessa informação importante. Além disso, então, nós temos os filmes Soul, da Disney Pixar, que foi para junho, em julho vai ter Mulan, o novo live action da Disney, Bob Esponja, o Incrível Resgate, novo filme de animação do Bob Esponja para julho, também, finalzinho de julho, Mulher Maravilha 1984, o retorno da heroína da DC aos cinemas, vai ao ar em 14 de agosto, aí em outubro nós vamos ter Venom 2, está confirmado, Viúva Negra, que ia ser agora em março, na verdade agora em abril, né, foi lá para novembro, também em novembro 007, então, como eu já disse, Top Gun Maverick em dezembro, lá no Natal, dia 23, e aí já entrando no calendário 2021, alguns filmes que estavam previstos para esse ano mudaram para o ano que vem. Então, por exemplo, Os Eternos vai estrear em fevereiro, Morbius vai estrear em março, Velozes e Furiosos 9, é até curioso, era para lançar agora em abril desse ano, ele será lançado em abril do ano que vem, então eles não adiaram 4, 5, 6, 7 meses, eles adiaram 12 meses, para você ver aí a situação. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis será em maio do ano que vem, Cruella, que seria lançado no Natal desse ano, ficou para junho do ano que vem, também Cruella, um novo live action da Disney, a Emma Stone vai interpretar a personagem que gosta de matar os cachorrinhos dálmatas para fazer casaco de pele, bem cruel, né, mas eu acredito que o filme vai ser bem interessante, Caça Fantasmas, mais além, também em junho do ano que vem, Minions 2, outro filme que estava previsto para esse ano de 2020, onde vai mostrar o momento em que o Gru, ainda criança, conhece os Minions, deve ser bastante interessante também esse filme, em julho do ano que vem, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, em novembro, em dezembro do ano que vem também, Avatar 2, e aí já em 2022, Thor, Love and Thunder, Pantera Negra 2, em maio, e Capitã Marvel, em julho, esses três últimos aí, como eu disse, 2022. Então, para você ver, o calendário do cinema mudou bastante, né, porque agora não está tendo lançamento, não tem cinema, os cinemas do mundo inteiro estão fechados. Os lançamentos de agora foram para o final do ano. Aquilo que ia ser lançado no final do ano, para não causar também um grande acúmulo de lançamentos para o final do ano, esses lançamentos mudaram para o ano que vem, muitos deles. até porque eles sabem que o momento em que a gente está passando vai mexer muito com a economia do mundo inteiro. E aí, sendo assim, é natural que as pessoas não tenham tanto dinheiro assim, aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na China, enfim, em qualquer lugar, para ir no cinema. Então, as pessoas vão ter que escolher os filmes que elas mais gostam, os personagens que elas mais gostam. Então, por isso, é melhor espalhar esses filmes do que colocar todos eles para lançar agora, de julho para frente. A gente não sabe, por exemplo, Mulan. Mulan foi para julho. Mas a gente sabe, se em julho a gente vai poder assistir esse filme com tranquilidade no cinema, a gente não tem nada que garanta isso. A gente espera que sim, a gente imagina que sim, mas garantia a gente não tem. Agora, a chance de a gente conseguir assistir Velozes e Furiosos no ano que vem vai ser muito maior, entende? Do que assistir Mulan em julho. A garantia, a gente vendo nesse momento, é muito maior, entende? Então, eu vejo tanto Trolls 2 quanto a situação de Velozes e Furiosos como muito interessante, duas estratégias diferentes, mas interessantes demais, na minha opinião. Tá certo, gente? Além disso, não foram só os seus filmes favoritos que foram adiados e tal. As suas séries também. Então, por exemplo, Grey's Anatomy, The Flash, o especial que ia ter agora de Friends, e também as séries do Disney+, como Falcão e o Soldado Invernal, Vandavision e Loki, foram atrasadas. Por quê? As gravações não terminaram, a edição muito menos, e isso atrasa o lançamento dessas séries. Então, por exemplo, no caso da Marvel, Falcão e o Soldado Invernal estavam previstos para o segundo semestre desse ano. Só que, como o Viúva Negra atrasou o lançamento, e a série também não está pronta para ser lançada logo em agosto, por exemplo, isso vai causar todo um atraso de todo o universo cinematográfico da Marvel. E aqui eu adianto outro grande motivo para a gente brasileiro ficar feliz com essa situação. Por quê? O Disney+, ainda não lançou no Brasil. E quando veio a informação de que, por exemplo, em agosto a gente teria uma série do Falcão e do Soldado Invernal no Disney+, os brasileiros que acompanham o universo cinematográfico da Marvel entraram em choque. Só que a partir de agora, o Disney+, lançando como a gente espera entre outubro e novembro aqui no Brasil, contando que a pandemia não atrase esses lançamentos, esse lançamento aqui no Brasil, e eu imagino que não vai atrasar, porque estava previsto para o final de março e início de abril o lançamento do Disney+, na Europa. E isso aconteceu. Então, eu vejo com total tranquilidade de que isso lá em novembro vai acontecer o lançamento do Disney+. Se pudesse antes, maravilha. Mas a gente espera para outubro e novembro. E se a série, a primeira série, que é o do Soldado Invernal com o Falcão, atrasar e só lançar, por exemplo, em dezembro ou janeiro, nós brasileiros já vamos estar com o Disney+, e vamos poder acompanhar essa série e as demais que irão entrar no futuro no mesmo ritmo que as pessoas nos Estados Unidos, as pessoas na Europa, sem muitos problemas. Então, isso é um ponto positivo, na minha opinião. Mais uma vez, eu destaco que eu estou observando uma luz no fim do túnel, uma luz em meio à escuridão, um momento difícil que a gente está passando. Além, então, de séries e de filmes, também eventos foram adiados, como, por exemplo, Lollapalooza e o Coachella, eventos musicais muito famosos no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente. A E3, maior feira de games do mundo, foi cancelada pela primeira vez na história. A E3 não vai acontecer neste ano. Alguns festivais, como, por exemplo, o Festival de Cannes, está como dúvida. Ele foi, obviamente, adiado, não poderá ser realizado na data em que estava marcado, mas eles não remarcaram uma nova data. Porém, eles não cancelaram também. O que eu imagino que eles estão fazendo é esperar para ver como essa situação vai passar para aí, sim, poder colocar uma nova data. A mesma coisa, shows como do Maroon 5 na Argentina e na Colômbia, do Alok nos Estados Unidos e na China, dos Backstreet Boys em São Paulo, do Il Divo no Brasil, do McFly também no Brasil, vários shows do Roberto Cardos aqui no Brasil, eu, inclusive, ia em um deles, fiquei chateado, nunca fui num show do Rei, e J-Quest na Europa também teve que ser adiado. Tá bom, gente? Não temos a data desses eventos ainda, mas a esperança é que eles possam acontecer o mais breve possível. Muito bem, gente. E agora, antes de trazer outros fatos positivos desse momento em que a gente está vivendo para que a gente possa aproveitar dentro das nossas residências, eu peço para que você deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho. Porque aí, toda vez que tiver vídeo novo aqui, você recebe uma notificação e não perde nada. É muito fácil, é de graça, você vai perder 3 segundos da sua vida com isso. Tá bom, gente? Então, é muito importante isso, é bom que vocês saibam, é muito importante isso para o canal. Tá certo? Isso ajuda muita gente a crescer, a saber o que você está achando do nosso conteúdo. Inclusive, o comentário aqui abaixo também está aberto para a sua sugestão de conteúdo. Se você quiser comentar alguma coisa sobre esse vídeo aqui, tá certo, gente? Fique à vontade. Além disso, também, podemos bater um papo na minha rede social, lá no Instagram, j.mcarneiro. É só você entrar lá e me seguir. E aí, quem sabe, a gente pode conversar sobre algum assunto que você goste. Tá bom, gente? Muito bem. Agora, para finalizar o vídeo, então, já falei do Disney Plus, que pode ser uma situação positiva para nós brasileiros, a questão de Trolls 2, que já está on demand para que você assista na sua casa. Eu digo para vocês que o Telecine está com sinal aberto para você que tem já uma TV a cabo. Então, não deixe de acompanhar os filmes naqueles canais excelentes que lá tem muito filme bom, realmente. Eu estou aproveitando bastante. Então, aproveite também para acompanhar algum filme interessante lá no Telecine, de graça para você. Além disso, alguns filmes infantis estão também com sinal aberto no Globoplay. Ah, por exemplo, eu nunca assisti Pequena Sereia, vamos dizer. Tem lá no Globoplay. Então, você entra lá no Globoplay, seja no site ou no aplicativo, vai ter lá filmes abertos, alguma coisa assim. Aí, você entra lá e aí tem vários filmes da Disney, tem produções infantis da própria Globo, tem, se não me engano, tem Capitão América, o Soldado Invernal, se não me engano, tem esse filme lá também. Então, tem bastante coisa interessante. A mesma coisa vale para Malhação, Sandy Jr. e Chipados, que é uma série do Globoplay mesmo, com a Tata Werneck e o Eduardo Sterblich, que é uma comédia. Também estão com sinal aberto. Você pode acessar várias temporadas dessas séries que estão disponíveis. Situação semelhante no HBO. A HBO liberou as séries Euphoria, Watchmen, Avenue 5, The Outsider e O Negócio, para você. É só entrar no site ou baixar o aplicativo que você encontra essas séries disponíveis para que você possa assistir. Tá certo, gente? Esse foi o meu recado de hoje. Aliás, eu estava esquecendo, antes de me despedir, de que além de Trolls 2, a nova música do filme, com o Justin Timberlake, também está disponível para que você escute. tá certo? Ele, junto com o Anderson Pack, ele que já gravou a primeira música no primeiro filme do Trolls, aquela música super animada, e mais uma vez uma música muito interessante no ritmo pop, para você curtir a sua quarentena e também assistir Trolls 2. Conteúdo não falta, tá bom, gente? Agora sim, um grande abraço para você e a gente se vê no próximo sábado com mais um vídeo aqui no canal. Um grande abraço e tchau! Tchau.